O exclusivismo adventista segundo o Bispo Tarles do canal Teologar. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós vamos avaliar alguns pontos do vídeo chamado o exclusivismo adventista publicado no canal Teologar, produzido por aquele que é intitulado de bispo, o Bispo Tarles. Bom, foi no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, 5 de agosto de 2022, que ele lançou esse vídeo lá no canal Teologar, e um amigo não adventista me mandou esse vídeo no WhatsApp. Eu estava fazendo almoço, etc, aí coloquei o fone, eu vi o vídeo, e quase que eu não faço react desse vídeo, de tão ruim que ele é. Mas, pensando melhor, é legal a gente refletir a respeito dessas questões aí. Eu separei alguns trechinhos do vídeo do Bispo Tarles para reagir aqui, para mostrar para vocês que as coisas não são exatamente como o Bispo Tarles as pinta. Então, dá uma olhadinha aqui. Este vídeo não é para falar da ordem moral, pessoal, do caráter de nenhum adventista. É um canal teológico, e com uma análise equilibrada aqui e honesta, eu quero trazer para você como pensam os adventistas. Bom, já ganhou a atenção do Ezequiel Gomes, né? O Bispo Tarles está dizendo que não está no vídeo para fazer ataques a nenhum adventista, e está ali para fazer uma análise que seja equilibrada e honesta sobre como pensam os adventistas. Bom, Ezequiel Gomes é um adventista, então eu quero descobrir como é que eu penso. Ah, eu vou perguntar para o Bispo Tarles. Ô, Bispo Tarles, como é que eu, adventista, penso? Diz para mim. Há um livrinho, esse livrinho aqui, Estudando Juntos, eu trouxe para você, para não falar que sou eu que estou falando, né? Quero mostrar, mais uma vez, de forma honesta e equilibrada, o que pensa um adventista. Olha aqui, a Igreja Adventista, o símbolo da Igreja Adventista, né? E é um livrinho chamado Estudando Juntos. Pois olha aí, meus amados irmãos e irmãs, quer saber como é que pensa um adventista? Basta você abrir um livro adventista, que tem lá o símbolozinho da fé adventista, lê alguma coisa lá que está escrito naquele livro, e assim pensa o adventista. Bom, nós vamos ilustrar um pouco das problemáticas por isso de trás, da metodologia do Bispo Tarles, na hora de definir como é que os adventistas pensam ou não pensam, trabalhando não com o livrinho Estudando Juntos, do pastor Mark Finley, tá? Mas trabalhando com esse livro aqui, com a Bíblia Sagrada, beleza? Então, nós vamos agir com o Bispo Tarles, igual ele está agindo com os adventistas do sétimo dia. Então, o Bispo Tarles diz que ele é um cristão que crê na Bíblia. Então, aqui a gente pega a Bíblia. Vamos dizer o seguinte, vamos abrir a Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 21, e nós vamos ler dos versos 18 a 21, e nós vamos dizer como é que o Bispo Tarles pensa. Ele é um cristão, cristão que crê na Bíblia, e aí nós vamos ver como é que ele pensa. Como que é a cabeça do Bispo Tarles? Nós vamos dizer aí que o Bispo Tarles, inclusive, é uma pessoa que prega o assassinato de crianças. Por quê? Porque aqui na Bíblia, em Deuteronômio 21, está dito assim, Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece a voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão, e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão, Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo o Israel o ouvirá e temerá. O Bispo Tarles, você prega que isso aqui deve ser feito na vida das pessoas hoje em dia? Você acha que um filho que desobedece o pai e a mãe, a gente tem que levar ele para os limites da cidade, apedrejar até que ele morra, porque você tem que seguir a Bíblia, porque você é um cristão? Acho que você não pensa isso, né, Bispo? Acho que você acha que deve ter formas diferentes de tratar as rebeldias dos filhos hoje em dia, certo? Porque você não vai seguir ao pé da letra o que está dito aqui em Deuteronômio 21, versos 18 a 21. Então, sabe o que eu estou querendo ilustrar com isso? Que não basta você pegar um livro, no qual uma pessoa diz que crê, pega uma parte qualquer desse livro, lê e diz assim, a pessoa pensa, e acabou, e fim, e aí você pinta a pessoa como se ela fosse ali a mera encarnação do que está escrito naquele livro que você leu, e não tem mais nenhuma consideração a ser feita, e acabou, porque senão não bastaria você ler um trecho desse na Bíblia e dizer que o Bispo Tarles acredita que você tem que matar as pessoas apedrejadas se elas desobedecerem seu pai e beberem uma cervejinha no final de semana, aí você pega essa pessoa, leva ela lá e apedreja ela e etc e tal. O que eu estou querendo ilustrar com isso? Que o fato de ter um livro adventista que diz uma coisa X não quer dizer que todos os adventistas pensam naquela forma. Porque olha que coisa interessante. O Bispo Tarles vive dizendo que esse livro aqui é o livro mais importante da vida dele, Bispo Tarles. Isso aqui é a palavra de Deus, você tem que crer no que está escrito aqui, você tem que seguir o que está escrito aqui, você tem que confiar no que está escrito aqui. Isso aqui é a única regra de fé, doutrina e prática. E isso aqui é a coisa mais importante que existe na face da Terra. A palavra de Deus e etc e tal. Legal. Só que ainda assim o Bispo consegue discordar tanto em teoria quanto em prática do que está escrito aqui dentro desse livro que ele diz que é o mais importante da vida, que é a verdade da palavra de Deus e etc. Os adventistas não fazem um juramento de crer no livro estudando juntos que aquilo é a palavra de Deus, aquilo é o que há de mais importante na face da Terra e você tem que crer e aquilo é regra de fé, doutrina e prática e etc e tal. E ainda que fizessem isso, ainda assim poderiam discordar de algo do conteúdo do livro estudando juntos. Assim como o Bispo Tarles fala que ele só crê na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, não sei mais o quê, e discorda do conteúdo da palavra de Deus. E outra, eu poderia pegar outros exemplos aqui no caso que não precisaria nem ser um exemplo assim tão pesado quanto esse de Deuteronômio 21. O Bispo Tarles discorda de um dos Dez Mandamentos, que inclusive é um trecho importantíssimo da Bíblia. Aquele trecho que diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O Bispo Tarles não acredita que você tem que ler isso aqui, crer nisso aqui, seguir isso aqui, etc. Inclusive para tirar do contexto polêmico negativo de apedrejar os filhos lá em Deuteronômio 21. O Bispo Tarles acha que a palavra de Deus é a verdade, a coisa mais importante da face da Terra. Mas se lê lá um negócio aqui na Bíblia, nos Dez Mandamentos, não, isso aí é heresia, isso aí é engano, isso aí é coisa do Antigo Testamento que ninguém tem que seguir, quem segue isso aí é que é herege, que está errado e não sei mais o quê. Então veja bem, cara. Se você é Bispo Tarles, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, a coisa mais importante, mais verdadeira, você consegue discordar de coisas que estão escritas na Bíblia? Por que você pega um livro adventista, que os adventistas não dizem que é regra nem de fé, nem de doutrina, nem de prática, para dizer como é que pensam os adventistas? Essa é uma forma ridícula de querer reduzir o adventismo como se fosse assim, a encarnação do livrinho Estudando Juntos do Mark Finley, que inclusive é um dos livros mais infelizes da lavra do meu querido pastor Mark Finley, que inclusive foi o pastor que fez a oração do meu batismo, quando eu me batizei, na Igreja Central de Curitiba, lá, 11 de novembro de 2005. Tem muito carinho pelo Mark Finley. Mark Finley tem dezenas de livros publicados, tem bons materiais, e esse Livrinho Estudando Juntos é um dos piores materiais já produzidos pelo Mark Finley. Agora, claro, você pode fazer uma leitura mais bondosa, mais maldosa, você pode inferir que o Mark Finley, no Livrinho Estudando Juntos, é um sectário do Satanás, ou que ele é uma pessoa tentando evangelizar, tentando levar um pouco mais de luz às pessoas de outras igrejas, etc. Mas seja como for, eu acho um livro muito ruim. Não creio no conteúdo do Livro Estudando Juntos, não sigo o conteúdo do Livro Estudando Juntos, não pauto a minha vida e a minha relação com pessoas de outras igrejas, segundo o Livrinho Estudando Juntos. Então não tem esse papo. Como é que pensa o Adventista? Abri o Livrinho Estudando Juntos e acabou. E aí o Bispo Tarlins vai dizer o seguinte, que o Adventismo segue não só o Mark Finley, mas também o Leandro Quadros, mas também o Luiz Gonçalves, e aí pega trechinhos de vídeos lamentáveis, tanto do Leandro quanto do Luiz Gonçalves, para dizer que os Adventistas, além de pensarem essas bobagens todas exclusivistas, eles também têm um objetivo muito específico ao se aproximar de você. Quer saber qual é? Dá uma olhada. Então há um proselitismo, há um convite dos Adventistas para que as pessoas de outra denominação se tornem então Adventistas. Entendeu? Então o que existe é um proselitismo que o Adventista se aproxima de você porque ele quer trazer você para a igreja dele, porque ele crê que a sua igreja é a Babilônia e não está salvo e não é irmão e tem que ser Adventista para se tornar salvo e ser irmão e blá blá blá, esse tipo de papo de sempre que a gente sempre ouve quando se fala a respeito desse tema aí por parte dos críticos do Adventismo. Bom, olha que legal, o Bispo Tarlins. O Ezequiel Gomes é um dos Adventistas aí que mais está envolvido nesse diálogo interreligioso com pastores e membros de outras denominações religiosas diferentes da denominação Adventista. Então eu já debati com dezenas de representantes do mundo evangélico. Então são presbiterianos, batistas, assembleianos, testemunhas de Jeová, sei lá o quê, etc. Eu já fiz todo tipo de debate escrito ou via áudio, ou via vídeo, ou televisão, ou rádio, batendo papo com essas pessoas de forma direta ou indireta. E olha que coisa interessante, Bispo Tarlins. Nenhuma dessas pessoas poderia dizer que ouviu o Ezequiel Gomes lhes convidando a se tornar Adventistas do sétimo dia e a fazer parte da seita ou da igreja do Ezequiel Gomes. Que coisa interessante, não é, cara? Você não está dizendo aí que o nosso objetivo em se aproximar dessas pessoas é fazer o proselitismo? Então por que o Ezequiel não está fazendo o proselitismo? E, aliás, além disso, além de eu nunca ter convidado essas pessoas a se tornarem Adventistas do sétimo dia, algumas dessas pessoas já me convidaram a deixar de ser Adventista e fazer parte da igreja deles. E aí, cara, isso aí é proselitismo? Sim, não e por quê? Vamos deixar que o próprio Bispo Tarlins nos responda. Dá uma olhadinha aí. Agora o Gladson diz assim, glória a Deus. Glória a Deus o quê? O irmão saiu, o pastor saiu da igreja Batista, se rebatizou na igreja Adventista e ele diz glória a Deus. Quer dizer, quando uma pessoa sai da assembleia e vai pra quadrangular, tu dou um exemplo, você fala glória a Deus. Pra nós, protestantes, isso não tem sentido. Uma pessoa sai de uma igreja e ir pra outra, eu digo glória a Deus que ela foi pra outra igreja, a não ser que a igreja seja considerada uma igreja errada, sectária, uma seita. Ah, entendi. Então, quando você, por exemplo, dá glória a Deus porque uma pessoa saiu de uma igreja errada e foi pra uma igreja certa, daí não é proselitismo. Proselitismo é só quando você tenta tirar uma pessoa de uma igreja certa e colocar numa igreja errada. O contexto pra vocês entenderem aí, basicamente, é o seguinte. O Bispo tava reagindo, né? Algumas pessoas, às vezes, que colocam vídeos no YouTube, etc, falando coisas do tipo assim. Pastor da igreja batista se batiza na igreja adventista porque descobre a verdade e sai da igreja batista e se torna adventista. Mesmo, às vezes, congregações inteiras passam por experiências desse tipo. Tá lá assistindo a Novo Tempo, aí vai alguém lá e faz um trabalho missionário e tira lá a placa da Assembleia, da igreja presbiteriana, da batista, e vira uma igreja adventista. E aí o pessoal comemora. E aí o Bispo Tarles tá dizendo que isso não faz nenhum sentido, porque é o seguinte, quando um assembleiano vai pra igreja batista, não tem glória a Deus envolvido. Por quê? Porque batista e assembleia, aparentemente, tá todo mundo crendo na mesma coisa, pelo menos nas mesmas coisas essenciais, e aí não tem nenhuma mudança do tipo, tava perdido, agora tá salvo. Tava salvo, continua salvo. Antes era salvo assembleiano, e agora é salvo batista. Ou era salvo calvinista, agora é salvo arminiano. Era salvo não sei o que, agora é salvo não sei o que lá. E não tem, assim, salvação, então não tem muito sentido você ficar dando glória a Deus quando a pessoa sai de uma igreja e vai pra outra. A não ser em uma ocasião. Que é quando a pessoa sai de uma igreja errada, tipo uma seita, e vai pra igreja correta. Ô bispo, eu acho que você involuntariamente não percebe o quão hipócrita você se revela numa situação como essa, irmão. Porque olha só o que acontece. Se você fala que comemorar as pessoas saírem de uma igreja errada pra uma certa, não é proselitismo, proselitismo é só essa coisa de você pescar lá no aquário dos salvos e trazer pra sua igreja, que na verdade no final nem é uma igreja, é uma seita. Você acaba revelando um duplo padrão. Ou seja, se um adventista chama um batista pra se tornar adventista, é proselitismo. Se um batista chama um adventista pra se tornar batista, daí não é proselitismo. Daí glória a Deus, se isso acontecer, né? Se der certo aí a evangelização. Que aí o adventista deixa de ser adventista e se torna batista, e aí glória a Deus, porque saiu de uma seita, uma igreja errada, e foi pra uma igreja certa. Ô bispo Tarles, realmente sou eu que preciso dizer pra você que dentro da visão adventista a sua igreja e as demais são igrejas erradas? Eu vou resumir pra você aqui a treta teológica, tá? Qualquer igreja que creia na imortalidade da alma e na guarda do domingo, que o domingo de alguma forma substitui o sábado, ou que você pode não guardar o sábado e guardar qualquer dia que você quiser indo contra a lei de Deus e a palavra de Deus, são igrejas erradas. Você pode até querer discutir, entrar no mérito, de dizer assim, a igreja adventista considera a gente errado, mas a gente não é errado. Você até pode tentar argumentar e defender aí essas visões de mortalidade da alma, de guarda de domingo, e sei lá mais o quê. Mas o fato é, você nunca vai conseguir fazer isso de forma efetiva. Você nunca vai conseguir fazer isso com sucesso, sabe por quê? Porque você não tem base bíblica alguma para pregar essas heresias e esses enganos. Por isso a gente comemora quando as pessoas saem de igrejas que creem em mortalidade da alma e guarda de domingo e vêm para a igreja adventista do sétimo dia aí serem verdadeiramente protestantes e terem só realmente a Bíblia como regra de fé, doutrina e prática, tá bom, bispo? Agora sim, vou aproveitar o final desse vídeo aqui para comentar a respeito de outras questões que você colocou no seu vídeo que eu não vou colocar trechinhos aqui só para a gente ganhar tempo. Quem quiser pode ir lá no canal do Bispo Tarles no teu lugar e ver o vídeo dele por completo lá. Bom, o que acontece, bispo? Você pegou dois trechos de vídeos do Leandro Quadros e do Luiz Gonçalves para dizer que os adventistas pensam que quem sai da igreja adventista perde a salvação, como se a salvação estivesse única e exclusivamente na igreja adventista, etc. e tal, e que as outras igrejas têm muitas coisas boas, mas elas não têm a verdade completa porque elas não guardam o sábado, então você tem que se tornar adventista que é a única igreja que tem a verdade completa. Bom, os dois materiais que você traz para o seu canal da parte do Leandro Quadros e do Luiz Gonçalves são dois materiais lamentáveis que merecem em si mesmos todo repúdio. Eu concordo 100%. Se o seu vídeo, inclusive, Bispo Tarles, fosse assim, o exclusivismo de Leandro Quadros e Luiz Gonçalves, eu nem estaria aqui rebatendo esse vídeo. As burrices infinitas e heresias do Leandro Quadros e do Luiz Gonçalves, eu nem estaria aqui gravando esse vídeo. Agora, como você quer dizer que essas burrices e heresias pregadas pelo Leandro Quadros e pelo Luiz Gonçalves são o pensamento adventista, aí eu tenho que gravar porque eu discordo em absoluto do Leandro Quadros e do Luiz Gonçalves na forma e no conteúdo do que eles apresentaram conforme os trechinhos dos vídeos cortados no seu vídeo. E você quer que eu prove pra você? Bom, eu vou provar pra você. Inclusive, você pega os trechos desses vídeos e diz assim, esses são vídeos antigos, mas eles ainda estão atuais porque assim pensam os adventistas. Bom, primeiro que você está equivocado, assim, não pensam os adventistas, assim, no máximo pensam o Leandro Quadros, o Luiz Gonçalves e algum adventista ou alguns adventistas que concordem com eles. Só que o Ezequiel Gomes não está nessa categoria ainda que seja adventista, tá bom? E eu vou colocar pra você aí trechinhos de próprios vídeos meus de muitos anos atrás que ainda continuam válidos até hoje. O que são bem o oposto e diferentes dos pensamentos do Leandro Quadros e do Luiz Gonçalves, tá bom? Então dá uma olhadinha aí, bispo. Bom, pessoal, é um prazer pra mim estar aqui com vocês pra gente endereçar algumas questões muito interessantes e, finalmente, começar a responder àquela que eu chamo de TV Caminho Predestinado. Se você procurar no YouTube por esse nome, talvez você não o encontre, mas se você procurar por TV Caminho Livre, lá você encontrará o trabalho do Paulo César, do Elias, que basicamente são calvinistas hoje que abandonaram o adventismo do sétimo dia porque compreenderam e entenderam dentro da sua percepção particular que o calvinismo ofereceria uma visão do evangelho da palavra de Deus mais coerente do que o que se encontra no adventismo do sétimo dia. Esse tipo de decisão particular é respeitada da minha parte, esse tipo de decisão particular é respeitada da minha parte, eu acho que ninguém é obrigado a crer naquilo que não crê e pode sim sair da igreja defender outra visão e pode sim sair da igreja defender outra visão tem nenhuma dificuldade com isso, a gente deve ser fiel à nossa compreensão, à nossa consciência, tal qual a própria palavra de Deus nos exorta em relação a esse tipo de coisa. Muitas vezes pessoas que fazem um trabalho como eu, Ezequiel, faço são mal vistas porque as pessoas avaliam assim que o confronto com o perfeccionismo é muito polêmico então divide a igreja então deveria ser evitado e a gente não deveria falar nesse assunto e etc e tal. Aí ok, a gente não vai falar nesse assunto e as pessoas vão continuar se frustrando porque elas não são perfeitas e não vivem sem pecar e vão continuar saindo da igreja e preferindo o calvinismo do que a teologia adventista porque elas não têm educação teológica para entender que o perfeccionismo é um erro. Percebe onde que a coisa vai chegar? Outra coisa, eu faço vários vídeos sobre teologia calvinista e alguns às vezes dizem mas Ezequiel, você conhece aí a verdade presente o adventismo e você fica perdendo seu tempo falando sobre calvinismo. Pois é, né? Aí eu não vou perder meu tempo refutando o calvinismo e cada vez mais vão se multiplicar os Paulo Césares e os Elias saindo da igreja preferindo uma doutrina completamente absurda que é o calvinismo porque estudou um pouquinho mais. Então percebam, nós precisamos entender o valor da educação teológica. Educar a igreja teologicamente não é fácil. Até por isso, líderes e membros são resistentes a gente fazer uma campanha mais profunda de educação teológica. Mas sem isso, os nossos líderes e irmãos vão continuar sendo presas de ideias equivocadas como o calvinismo e tem outros que trocam a igreja divinista do sétimo dia por espiritismo, por neopentecostalismo e que muitas vezes são denominações ou crenças ou ideias que se afastam gravemente da palavra de Deus e etc. E nós poderíamos e deveríamos educar mais e melhor a nossa liderança e os nossos membros para evitar esse tipo de situação. Claro, nós não perdemos a esperança e a gente mantém a calma porque a gente entende que a salvação não depende do pertencimento à igreja divinista do sétimo dia. Porque a gente entende que a salvação não depende do pertencimento à igreja divinista do sétimo dia. Porque a gente entende que a salvação não depende do pertencimento à igreja divinista do sétimo dia. De qualquer forma, temos uma responsabilidade a zilar pelos nossos líderes e membros na educação e edificação mútua para que a gente não caia presa de enganos que existem aos montes no nosso mundo, tá bom? Pois aí, bispo, deu uma olhada. Esses vídeos aí eu gravei eles há anos, e eles estão válidos até hoje. E aí, por que os adventistas pensam como o Leandro Quadros, como o Luiz Gonçalves, como o Mark Finley, e não como o Ezequiel Gomes? Quem é você pra dizer isso? E esse é o ponto central e fulcral do seu erro. É você tomar o adventismo do sétimo dia e fazer uma leitura completa dele com base em duas, três pessoas, duas ou três fontes. Essas pessoas são importantes? São. Elas têm a sua voz dentro da igreja? Tem. Tem muitos adventistas que concordam com elas? Tem. Mas o adventismo não é uma religião formada unicamente de pessoas que têm essa forma lamentável, equivocada, anticristã de se manifestar a respeito das questões. E por que digo anticristã? Porque a forma como Luiz Gonçalves, Leandro Quadros e o Mark Finley se expressaram em relação a essas coisas, de fato dá margem para interpretações ruins, equivocadas, mentirosas. E tudo isso é satânico, é equivocado, é ruim. E tudo isso pertence à esfera do pecado. E a gente não pode esperar que a igreja seja sem pecado e que as pessoas sejam sem pecado. Mas o que a gente pode fazer é sempre que um pecado anticristão for identificado no discurso ou na prática da igreja, isso pode e deve ser apontado, isso pode e deve ser superado por um entendimento melhor das questões de uma forma geral. Tá bom? Outra coisa pra terminar. Bispo Tardes, você vive publicando vídeos no CACP, que é um dos grupos mais sectários e exclusivistas que existem dentro do evangelicalismo brasileiro, que formam uma seita em si mesmos ao redor de gente de baixíssimo nível moral, intelectual e espiritual, como João Flávio Martinez, por exemplo. Que inclusive prega o próprio exclusivismo ao inverso. Que no final das contas é a mesma coisa que o exclusivismo. Você é adventista, você não é salvo. Como se a salvação estivesse exclusivamente nos ambientes não adventistas. E aí, nesse caso, o ambiente não adventista é que seria exclusivista. E se sectarismo é identificado porque é exclusivista, então você que faz parte do movimento do CACP é um sectário, porque vocês são exclusivistas, porque a salvação tá só com vocês, não tá com a gente. Jesus só salva vocês, não salva a gente. Pela fé, pela graça e etc. E aí você revela um nível absolutamente superficial e equivocado de entender as questões, ok? O adventismo é uma religião profunda, polêmica, complexa, que dentro da leitura mais popular, mais fanática, mais equivocada, contém um monte de problemas, erros e heresias, como esses identificados aí nas falas do Leandro Quadros, do Luiz Gonçalves e do Mark Finley. Mas o adventismo não se resume a isso e tem muita gente que discorda desta postura, discorda dessas interpretações, discorda dessas visões. E aqui tá o Ezequiel Gomes pra provar isso pra qualquer um que quiser assistir. Bom, exclusivismo é uma característica super interessante, super complexa, que quando mal entendida é uma heresia satânica, ainda que, obviamente, que o próprio cristianismo em si é exclusivista, porque Jesus, do qual o cristianismo tira o seu nome, é o único caminho à verdade e à vida, não tem outro caminho. Por isso é exclusivista. E toda religião cristã, mais cedo ou mais tarde, lida com aspectos referentes a esse tipo de questão. E aí isso, naturalmente, propõe um monte de desafios às divisões internas dentro do cristianismo. E não somos nós que vamos dividir o que é joio, o que é trigo, etc. e tal, pra fazer o juízo final de cada um, de cada denominação, de cada pessoa, de cada líder, etc. Então essas questões, elas são polêmicas e complexas por si mesmas. E esse não é um problema do adventismo, isso é um problema do cristianismo, de cada vertente, de cada braço, de cada centro pseudo-apologético, como o CACP, por exemplo, que nem sempre lidam com isso da melhor forma. Então os adventistas fanáticos e heréges podem ser tratados como tais, assim como os fanáticos e heréticos do CACP podem ser tratados como tais. Só não confunde o Ezequiel Gomes e quem concorda com o Ezequiel Gomes com esse tipo de coisa, tá bom? Valeu, um abraço, fiquem com Deus.